Olá, Nelson Faria aqui. Quero falar sobre o meu livro Acordes e Arpejos e Escalas. Esse é o livro, Acordes e Arpejos e Escalas, que foi lançado pela Lumiar, editora do nosso saudoso Almir Chediac. Essa edição aqui é uma edição que foi depois editada pelo Irmãos Vitale em 2010, mas esse livro é de 1998. Na verdade, é um compilado de uma apostila que eu tinha feito para o curso que o Toninho Horta idealizou em Ouro Preto em 1985, chamado Primeiro Seminário Brasileiro da Música Instrumental. Na época, eu fiz essa apostila, minha esposa me ajudou muito, Andréa, eu fiz muita coisa à mão, o datilografava e ela fazia as partituras todas com aqueles decalques que tinha na época. Na época tinha um decalquezinho que chamava Letra 7 e a gente fazia os bracinhos e tal, decalque com o número do dedo como tal. Era uma trabalheira danada. Eu fiz uma apostila muito bacana, muito concisa, com o material todo de digitação de escalas, de arpejos, de formação de arpejos, de acordes. E essa apostila, eu lembro que na época eu carimbei ela com o meu nome e o meu telefone, porque eu sabia que ia ser muito copiada, xerocada e tal, e acabou sendo mesmo. As pessoas me procuraram e caiu na mão do Almir Chediac, que me chamou para fazer esse livro. Mas quando eu ia fazer esse livro, ele falou, não, Nelson, faz um livro de improvisação, porque eu acabei de fazer um livro e tal. Ele tinha acabado de lançar um outro livro e eu acabei fazendo o meu outro, A Arte da Improvisação, baseado em outro trabalho que eu tinha, outra apostila. Anos depois, o Almir me procurou, sei lá, sete anos depois, ele me procurou e falou, Nelson, aquele livro, lembra que você tinha aquela apostila que a gente tinha visto, que você tinha feito lá para o curso do Taninho Horta, não quer editar aquilo agora? Sim, quero editar e aí lancei, foi o terceiro livro que eu lancei. Entre o primeiro e esse, eu lancei em 95 o livro The Brazilian Guitar Book, o meu primeiro A Arte da Improvisação em 91 e esse aqui foi em 98, Acordes, Arpejos e Escalas. E basicamente o que ele vem é um livro que tem as digitações dos acordes, formação dos acordes, com as inversões, as digitações dos arpejos, tudo com o bracinho da guitarra, tá vendo? Tem exercício de arpejo, superposição, exercício de encadeamento de arpejos e as digitações das escalas. Basicamente é um livro que tem as digitações, como tocar arpejos, escalas, os modos no braço do instrumento. E falo também um pouco da aplicação de cada um deles, claro, não seria uma coisa muito assim. E como eu sempre bati a tecla na parte do fraseado, tem uma parte final que é fraseado, vocabulário. Como você aplicar essas coisas em cima de uma progressão harmônica. Então tem várias frases aqui para 2-5-1, tá? É isso aí. Acordes, Arpejos e Escalas foi meu terceiro livro. Fica a dica. 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 Obrigado.